Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Viajante Cast. Estamos hoje no episódio de letra F, F de França, e eu estou viajando com quem hoje? Com a Li, que também está viajando. Há quanto tempo você está viajando, Li? Faz dois anos, inclusive hoje, faz dois anos que estou viajando. Mentira! Mentira! Parem as máquinas. Menina, que loucura! E ela, além de estar viajando, que ela é viajada ela, ela é especialista em au pair na França. Falei direito? Não falei direito, né? Sim, exatamente isso. Au pair. Au pair. Eu estou tentando aqui um francês, né? Escorregando. E a Li está na missão de ajudar jovens de 18 a 30 anos a trabalharem na França, serem remunerados por isso, não é? E ficarem legalmente no país, peguei o pitch de vendas direito, Li? É exatamente isso. É a sua frase. Sim, é ajudar jovens de 18 a 30 anos a serem pagos para morar na França. Exato. Só isso só. Coisa simples que você faz. E eu que já tenho 33, então não rola, né? Nem que eu quisesse, né? Como au pair? Não. Legalmente não. A não ser que você tenha cidadania. Se você tiver cidadania, é possível. Mas se você for uma mera mortal, não. Não, entendi. No caso da França. No caso da França. E conta para mim, como é que você foi parar aí, então? Antes de tudo. Ai, que pergunta ampla. É, menina. É que a gente já começa assim nas verdades. Ok. Como eu vim parar aqui na França? Eu... Meu pai, ele era estrangeiro. Então, ele era coreano, coreana. Daí é onde vem o meu Li. E ele sempre me motivou muito a viajar o mundo, a primeiro conhecer lugares. Ele sempre falava para mim que primeiro a gente viaja, primeiro a gente conhece pessoas, a gente vê todas as paisagens que a gente pode. E aí, depois que a gente viajou por uns 10, 20 anos, a gente escolheu o melhor lugar que a gente passou para poder morar. E o caso do meu pai, ele escolheu o Brasil. E ele viajou 20 anos. Ele viajou 20 anos dentro de um barco como marinheiro. E aí, ele chegou... Ele já tinha passado pelo Brasil, passou pela França, foi sushiman no Havaí. E aí, quando ele estava muito cansado já de ver sua água, né, no mar, ele falou, não, agora eu vou escolher o melhor país que eu passei. E escolheu Bahia, Salvador, nosso Brasil. Menina, que história. Só isso aí já dá um livro. Já posso ficar aqui o podcast inteiro só contando as histórias do seu pai. Que inspiração. Total, com certeza. Que inspiração. Meu pai, ele era um grande homem, assim, no meio das viagens. Mas, quando ele foi morador de rua na Bahia, porque ele chegou com uma mão na frente e outra atrás. Foi morador de rua por uns anos. Aí, ele achou um outro coreano que falou, cara, quero te ajudar. Toma esse dinheiro, vai para São Paulo. Quando chegar em São Paulo, liga para esse número. Assim. E aí, meu pai... Tô toda arrepiada. Meu pai não tinha nada a perder, já era morador de rua mesmo. Aí, ele foi para São Paulo, ligou para esse número. E era de uma outra coreana. E os coreanos têm uma cultura de se ajudar, principalmente no exterior, que é extremamente forte. Mesmo que eles não se conheçam, eles fazem de tudo pelas pessoas que compartilham da cultura deles. Então, essa mulher, ela falou, olha só, você pode morar comigo e com o meu marido se você ajudar a gente a reconstruir a empresa. Porque ele tinha uma empresa que tinha acabado de falir. Aí, foi assim que meu pai chegou em São Paulo. Mas, curiosamente, eu nunca viajei com a minha família, nunca viajei com os meus pais. Nunca. Tinha viajado até eu fazer 17 anos. Só que meu pai, ele sempre falava, ele sempre me dava esse gosto, assim, de que primeiro viaja, conhece pessoas, vê tudo o que você pode ver. Não precisa pensar em faculdade agora. E aí, quando você estiver cansada, você escolhe o melhor lugar que você passou, o lugar mais bonito, as pessoas mais aconchegantes. E aí, você fica. Gente. Então, eu tinha isso muito claro na minha cabeça, tanto que nem foi um choque pra minha mãe quando eu falei que eu ia vir pra França. Aham. Mesmo que a gente nunca viajou por questões financeiras, mas ela já sabia que eu tinha esse sonho. Claro. E aí, eu com 17 anos, eu comecei a fazer teatro muito nova na minha vida. Eu comecei com uns 13, 12 anos. E eu estudava muito a fundo, assim, teatro. Eu fiz uma formação profissional quando eu tinha 16. Entrei na faculdade quando eu tinha 17. Tudo teatro. E aí, tudo em teatro. E aí, eu comecei a ver que muita coisa que eu estudava sobre teatro, sobre circo e palhaço, que são coisas que me interessam muito, era da França. Ah, pronto. E aí, eu falei, que diabos estou fazendo em São Paulo pra estudar o teatro da França? Aham. Aí, eu falei, eu quero ir pra França. E aí, minha mãe estava vendo novela, assim, um dia, 9 da noite. Cheguei na sala, eu falei, mãe, eu vou morar na França. Aí, ela deu risada, né? Aí, ela falou, não, eu vou morar na França. Aham, vai. Vai, minha filha. Vai que vai dar certinho. E aí, é isso. Eu só avisei ela, assim, e fui fazendo o meu processo. Fui pesquisando intercâmbios pra França. E aí, eu vi que se eu quisesse me sustentar na França, porque sem condições da minha família me mandar dinheiro em real pra eu converter pra euro, pra eu viver aqui, sem condições, eu tinha que ter um trabalho aqui. Então, eu comecei a pesquisar em tipos de intercâmbio que eu poderia me autossustentar e fazer dinheiro num outro país. Pesquisando, 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 olhando coisas da França, achei o visto de au pair. E aí, foi quando eu falei, pô, perfeito, porque eu já saio daqui de casa com um contrato de trabalho, já saio de casa com um endereço, com um contrato de um ano, com comida, hospedagem, tudo, garantido. E também pra uma família francesa que tá disposta a me acolher, que tá disposta a me ajudar com as principais coisas democráticas mesmo do próprio país. Claro. Aí, eu falei, eu acho que é isso. Isso tudo que você contou, qual a sua idade? Que mal lhe pergunte. Boa lá, eu tenho 20 anos hoje. Gente! Mas eu fiz todo o meu processo, 100% do meu processo de au pair, com 17. E aí, eu tava com todos os documentos na mão, só esperando fazer 18. Fazer 18 pra sair porta fora. Não, eu tava com tudo pronto, visto, tipo, contrato, tudo, tudo, tudo. Eu fiz 18. No dia seguinte, marquei um rendezvous, que em francês é hora marcada, né? Peguei uma hora marcada no consulado. Duas semanas depois, tava com o meu visto na mão e falei, pô... É agora! Partiu. E aí, eu fui. E minha mãe nem soube muito, assim, do meu processo, de fato. Eu ia avisando ela, assim, tipo, tirei meu passaporte. Aham. Aí, um outro momento, eu, ai, comprei uma mala. Aí, avisando, assim. Foi, assim, em doses homeopáticas mesmo, pra não chocar também, não é? E aí, teve um dia, no meio da noite, que eu achei uma passagem barata. Aí, eu falei, ih, vou comprar. Aí, eu comprei no cartão da minha mãe, parcela em 10 vezes. Ela nem tava sabendo, tava dormindo. E... E aí, ela só se deu conta, de fato, que eu tava vindo pra França na sala de embarque, assim. Quando ela me deixou no aeroporto. E era a primeira vez que minha mãe tava numa sala de embarque. Nossa, que loucura. Então, foi um momento, assim, muito... Foi um momento muito marcante na história da minha família, assim, pra mim e pra minha mãe. Cara, Lê... Não, o tanto que você me contou aqui, eu perguntei sua idade, porque, assim, já tem 40 anos de vida que você já viveu, né? Que você já fez teatro desde 12 anos, depois de faculdade, depois mais... Foi morar na França super nova. Já independente, já ganhando seu dinheiro. Olha, sensacional. Acho que isso já é mais do que inspirador pra quem é jovem. Eu fui uma jovem muito pateta, então, por isso que eu tô colocando toda essa admiração aqui, porque, realmente, gente... E informação é tudo, né, Lê? Porque, como você falou, poxa, eu comecei a pesquisar e ficar horas buscando qual era a melhor alternativa, e você já tinha essa conexão com a França. Então, tudo é a coisa também de se colocar em movimento, começando ali, pra coisa acontecer, né? Não dá pra ficar sentadinha no sofá da sala, esperando o intercâmbio cair no seu colo. Não dá. E, enfim, ralei muito, assim, tipo, trabalhei... Porque eu custei... Eu peguei todo o meu intercâmbio, sempre que o meu intercâmbio com o meu dinheiro, com os trabalhos que eu fazia, com as extras, enfim. E, assim, foi difícil. Eu não gastei muito pra vir, porque, já que eu não tinha muito dinheiro, eu era mão de vaca, eu conseguia ali achar um meio mais barato pra poder vir pra França. Mas, mesmo assim, foi com o meu dinheiro. E, pra mim, sendo uma pessoa nova, e pagar o intercâmbio com o meu próprio dinheiro, pra eu morar em um outro país, e receber um salário, pra mim foi um passo muito grande de conquistar... É um orgulho, né? Orgulho, assim. Tipo, eu fiquei muito orgulhosa de mim, assim, com recém-dezoito anos. Você agradece a si mesma, né? Assim como a Anitta, agradeço a mim mesma por eu ter feito essa coisa maravilhosa que eu fiz. E você tava falando que você não gastou muito porque você é mão de vaca. Mas, assim, tem uns custos iniciais, correto? De visto, tem a passagem aérea, que você tem que... Que são os únicos. São os únicos. Então, é só isso. É visto... Os principais que não tem como fugir é a passagem de avião. Que, pô, passagem de avião pra França é só ida, não precisa comprar volta. A gente consegue achar por R$1.200, R$1.300, pra fazer, por exemplo, São Paulo-Paris. É possível. Até menos que isso. Nesse verão, por exemplo, eu achei uma passagem por R$900,00. Então, é possível. E o meu outro gasto foi o visto, que é R$99,00, que é o novo processo, né? Então, antes o visto era mais barato, agora o visto é um pouco mais caro. E aí, em euro, isso varia da conversão do dia que você vai no consulado. Então, na época, eu paguei... Eu paguei R$450,00. E eu achei uma passagem de avião barata. Mas tem outros pequenos custos, como seguro viagem. Claro. Alguns documentos pra ser reemitidos, por exemplo, certidão de nascimento, porque, enfim, só tem validade de seis meses. Alguns outros pequenos documentos. Eu deixei algumas traduções no Brasil, enfim, trouxe outras coisas. Mas são documentos que podem ser evitados, porque não são obrigatórios pro processo. Uhum. E o seguro viagem, que seria um outro custo mais alto, assim, eu negociei com a minha família da França. Então, eles que pagaram. Ah, olha que... Você dá nó em pigo d'água, menina. Eu sou malandra. Tu é malandra. Eu sou malandra. A pessoa tá vindo com a farinha, eu já tô voltando com o bolo. Já. Eu tenho que ter cuidado, que até o final desse podcast aqui, tu vai me vender um troço. Eu já tô sentindo. Muito bom. Você jogou isso no colo da família, falou, queridinho, se vocês me querem, eu tô super ocupada, tá? Paga aí o meu seguro viagem, então. Assim, tem um momento certo de negociar, né? Claro. Porque eu não tinha um perfil que destacava, né? Fiz o meu processo menor de idade, não tinha nenhuma graduação acabada já. Não falo inglês, eu não falava francês. Super jovem, assim. O que que uma família quer dizer? De humanas também. A gente de humanas. De humanas? Não sei matemática básica. O que que uma família quer dizer? Pessoal que faz miçanga. Exatamente. E aí, eu aprendi ali a vender o meu perfil de uma outra forma, né? Porque eu percebi que com um perfil ruim desse, onde eu não dirigia, não falava inglês, era menor de idade, eu tinha que me destacar por alguma outra forma. E aí, eu usei muito do... Da educação infantil, do circo, do teatro. Porque a faculdade que eu fazia, na verdade, não era só teatro, mas era licenciatura pra teatro. Ah, legal. Então, eu me vendi muito bem pra família. E eu sou marqueteira. Então, eu me vendi... Assim, a gente só sabe. Eu me vendi bem, assim, pra família. Me vendi bem. E aí, na hora de negociar, tem um momento certo, assim. Quando você sabe que a família quer você e tá disposta. E, pô, o seguro viagem, o mais barato que existe, custa 200 euros. Esse é o mais barato do mundo. Tanto que a gente, que é au pair, eu não recomendo comprar um seguro viagem brasileiro, nem de seguro do banco, mas esse seguro viagem de um ano, que tem que ter a duração do custo de um ano de au pair, é um seguro suíço. E é o mais barato que tem. Enfim, e aí, pra eles, é 200 euros. E 200 euros, pra gente, hoje em dia, é um milhão de reais. Com a conversão, não é? Com a constante desvalorização do real. É 1.400 reais. Isso é mais que um salário mínimo. E pra eles, é um quinto de um salário mínimo. E quem contrata uma au pair, não ganha salário mínimo. É, exato. Quem contrata uma au pair, são pessoas que tem umas casas de cinco andares, que tem piscina na garagem. E aí, eu falei, pô, não tenho nada a perder. O que eu posso levar, no máximo, é um, pra gente não vai rolar, não. Tanto que é que negociar outras coisas depois, aí ele fala, não vai rolar. Peraí, calme lá, calme lá. E tá tudo bem, assim. Foi só um não. E ok, eu sigo minha vida, eles seguem a vida deles, a gente segue com o nosso contrato. É, exato. Quem não chora, não mama. E onde você arrumou essa família, Lia? Eu achei essa família num site que se chama Au pair World, que é o site mais seguro, assim, que eu indico pra achar a família de au pair. Pra França, no caso. Existem outros sites pra outros países, mas o da França, pra quem ainda tá no Brasil, esse é o que eu recomendo. Au pair World. E aí, você cria, é um Tinder de au pair com família, certo? Pra dar match. E você, na época... Você cria seu perfil, a família cria o perfil dela, e aí você, como au pair, você que tem que se candidatar pras famílias. E aí, você vê o perfil, se tá dentro dos seus critérios, se é o que você busca como ano de intercâmbio. E aí, você se candidata, e aí, se eles gostarem de você de volta, vocês marcam uma entrevista. E eu vou lá. E você já falava francês nessa época, ou não? Falava um francês capendo... Arranhê. Dava um arranhê ali no francês. É, era assim, abajur. Era isso. Mas eu tinha um nível de sobrevivência. Tipo, eu poderia pedir uma baguete na padaria. Era um nível bem... Era um nível... Sabe quando a gente termina a escola, e a gente não se esforça pra aprender inglês? E a gente sabe o verbo to be do inglês? Exatamente, eu sei. Era esse nível que eu tinha. Era exatamente esse nível que eu tinha. Era o verbo to be que a gente termina o ensino médio e a gente... Aham. E a gente andou pro curso de inglês. Sabe ali um basiquinho, algumas palavras, vocabulário, e tal, se apresentar. Mas eu aprendi muito fazendo entrevistas com as famílias. Porque como... Claro que a minha primeira entrevista foi uma catástrofe. Mas aí a segunda já foi um pouco melhor, a terceira foi melhor ainda, porque eu fui entendendo a estrutura de uma entrevista, o que eles perguntam primeiro, o que vai depois, em qual momento que a gente fala sobre o quê. E aí eu fui pegando palavras-chave e o que eu fazia? Porque eu não falava francês. Eu imprimi uma lista de perguntas que eu queria fazer. Aham. E imprimi uma lista de respostas que eles poderiam dar pra essas perguntas. E aí eu colocava cada folha entre a webcam, bem aqui. E aí eu... Quando eles falavam alguma palavra, eu olhava na lista, assim, e eu via se estava em algum lugar. Eu acho que a resposta deles foi isso. Foi isso. E foi assim que eu fiz as minhas entrevistas, o maior embrulhation que tem. E eles compraram, né? Então, sensacional. Funcionou. Já é uma boa tática, né? Funcionou. Cheguei aqui na França, foi difícil com as crianças, porque as crianças choravam, eu não entendia. Aí eu falava, elas não entendiam, aí ficavam as duas chorando. Aí eu entendia, pô, depois de dois anos, hoje eu sou fluente em francês. Graças a isso. Mas é a história de qualquer pessoa que mora fora, né? A gente chora no chuveiro, depois lava o rosto e segue a vida. E depois toma um vinho no rostê, né? E também toma um vinho, no seu caso. E você está em Bordeaux, é isso? Não. Hoje em dia eu moro em Paris. Ah, você está em Paris. Eu sou uma grande amante por Bordeaux. Eu vou muito para essa cidade. É, eu te vi pelas bandas de lá. Então, por isso eu perguntei. Eu sou uma grande amante, assim, por Bordeaux, mas eu moro na região parisense. E agora eu estou na casa dos avós das crianças aqui no interior da França para cuidar, para terminar, inclusive, o meu contrato de au pair agora, nessa última semana. E você está com a mesma família sempre ou não? Você foi mudando? Não, eu cheguei aqui na França com uma família, onde eu cuidava de duas crianças menores, que era um menino de dois anos, um ano e meio, quando eu cheguei, e uma menina de quatro anos. E é uma outra experiência, assim, né? Cuidar de crianças pequenas, porque é um trabalho mais braçal, é um trabalho básico até também, né? Tipo, comida, banho, limpa a bunda. É isso. E, Li, é uma pergunta de uma pessoa que não entende nada de crianças, que sou eu mesma na vida. Os pais, como é que é? Eles realmente largam as crianças com au pair e beijos de luz? Como é que é isso? Eu acho que isso depende muito da família. Da família, né? Da relação que vocês constroem. Eu já vi casos de família que, de fato, pagam a au pair para cuidar das crianças enquanto os pais estão dormindo no quarto, sabe? Que é, tipo, zero necessidade de ter uma babá ali, mas eles só querem um tempo de paz. E tá tudo bem, nada de errado com isso, já que eles estão pagando. Claro. Mas já vi casos de pais que pagam o au pair só para ficarem sozinhos, num cantinho. Mas, no caso da minha família atual, é que eu só trabalho quando, de fato, eles precisam. Então, quando um dos pais chegam, eu tô off diretamente, assim. Eles não precisam falar nada, eu posso fazer o que eu bem quiser. Ah, ok. Só para ter um adulto com as crianças. Porque eles são adultos hoje em dia. As crianças que eu cuido, eles têm sete, dez e doze anos. Três. Três. Três meninos que adoram. Três meninos. Ah, que delícia. Sim. No começo era difícil, né? Porque era saída no soco toda hora, mas agora eu já aprendi a lidar com eles e temos uma ótima relação, assim. Tem uma relação de irmã mesmo, assim, com eles. De irmã mais velha, né? É, de irmã mais velha, porque eles, no começo, eram três meninos que saíam no tapa por qualquer coisa, né? Na minha visão. E hoje eu tenho um carinho, eu tenho um amor por eles. Então eu sei que se eles vão sendo tapa, é normal, porque eles fazem isso todo dia. Então eu não brigo com eles a cada vez que eles pensam. Eu deixo eles se resolverem. Eu gosto de ver como que eles negociam esse fim dessa... dessa briga. A trégua, né? Gestão de conflitos. E eu acho ótimo. Eu acho ótimo a forma como que eles negociam, como eles resolvem os problemas. Eu aprendo muito com isso. Claro. E tem questões culturais também, né? Que pra gente, talvez, uma briga seja uma coisa muito maior, que pra eles é... Cultural ali é de boa. Depois eles estão rindo e estão tranquilos, né? E a mesma coisa é o contrário. Por exemplo, eu tenho uma história, uma anedota sobre isso. Porque na minha casa, minha mãe é uma pessoa muito enérgica, assim. Então ela sempre foi muito enérgica, ela sempre falou muito alto. E a gente fala muito alto na minha casa, né? É uma competição pra quem grita mais. E ela sempre foi muito nervosa, assim. Então, se eu deixasse quebrar um copo, eu sabia que minha mãe ia gritar. Eu sabia. Então eu tive essa educação. E aí, pra mim, essa é a minha reação natural, assim. Se alguém quebra um copo, se alguém deixa uma colher cair, eu meio que contraio o corpo, assim. Porque eu tenho a sensação de que alguém vai gritar. Vai vir alguma coisa por aí. Isso. E isso é uma coisa tão natural pra mim. E aí, na minha primeira família, eu tinha acabado de chegar aqui na França, eu tava na cozinha, tava eu, a mãe e a minha menina de 4 anos, que eu cuidava. E ela tava esvaziando a máquina de lavar louça. 4 anos de idade, ela esvaziando a máquina de lavar louça. E nisso, ela deixou um copo de vidro cair, quebrou no chão, quebrou no pé dela. E aí, eu fiquei assustada, porque eu pensei que a mãe ia gritar com ela. A gente fala, tipo, nossa, você não consegue, enfim, arrumar um copo sem quebrar. Sei lá, mas eu tive a reação de contrair todos os meus músculos. Fiquei esperando, assim. E a menina, ela ficou assustada, né, pelo barulho do copo quebrando, o copo quebrando perto do pé dela. E ela começou a chorar, chorar, chorar. E aí, eu ouvi a mãe, que deixa a menina chorar, acalma a menina, e pergunta, você acha que isso foi grave? Perguntou pra menina. Perguntou pra menina de 4 anos. 4 anos. Vamos fazer uma análise dessa situação. Nossa, eu acho genial essa situação. E aí, ela olha, assim, aí ela, bom, não é grave. Aí, a mãe falou, você tá bem, não tá? Aí, ela, tô, não me machuquei, não. Aí, a mãe, então, tá tudo bem. É só a gente pegar a vassoura e limpar. Não precisa. Ai, gente, que maturidade, né? E aí, naquele momento, minha cabeça ficou, uau, existe essa forma de educação. Exato. Que não foi a nossa. Exatamente. A minha também não foi. com os pais e conhece só uma forma de educação, a gente acha que aquilo é uma verdade absoluta. Exato. E eu, quando eu cheguei aqui... E a gente reproduz, né? A gente muda de cultura, vai pra outro país e vai reproduzindo aquilo. Exato. Agora, você tá com essa cabeça aberta pra enxergar e analisar essa situação e falar, caraca, o que eu posso tirar disso? Mas tem muita gente que não, né? Que continua naquela forma de ver a vida, né? Sim. E a gente tem que estar sempre aberto a aprender coisas novas. Tanto que, agora, na minha segunda família, os meus meninos são grandes e aí, uma vez, a gente tava juntando só eu e os meninos. E os pais são bravos com eles, assim. Os pais são bem bravinhos. E aí, o menino do meio, que é o mais desastrado, assim, que derruba tudo, quebra tudo, ele pegou a jarra de água e foi se servir. Nisso, a jarra de água caiu, molhou a mesa inteira. E aí, nisso, os três meninos pararam, assim, achando que eu ia gritar. E aí, ele começou a chorar. E ele é grande, pô. Ele tem 10 anos, começou a chorar. E eu falei pra ele, eu... Gabriel, que é o nome dele. Gabriel. É só água. Vai pegar uma esponja, menino. E aí, eu vi que os três, eles ficaram assustados. Chocados. Do tipo, ué, cadê o momento que você vai gritar? É. E aí, enfim, eu fiquei feliz de poder passar pra eles. Também que existem outras formas de lidar com os problemas. De que a gente não precisa só chorar por uma coisa que, às vezes, no fim, é só pegar a vassoura, é só pegar uma esponja e tá tudo bem. E ninguém vai morrer por isso. É. E isso é muito legal porque você aprende um tanto com as crianças, né? Não é tanto com os adultos. Eu aprendo muito mais com as crianças. Com as crianças. E isso é uma coisa que poucas profissões, né? Professores, né? Au-pair. E você acha que qualquer pessoa tem perfil pra ser au-pair, Li? Sinceramente aqui. Rasgando o verbo. Pergunta difícil. Pergunta difícil. Eu acho que au-pair, ele não é uma profissão, assim, que pessoas podem ser, de fato, au-pair. Tipo, nasci para ser isso. Mas eu acho que é importante você gostar o mínimo de criança. E eu vejo o au-pair, principalmente na França, né? Porque o au-pair, ele é diferente em cada país, mas na França, eu vejo como uma porta de entrada pra outras possibilidades. Pra seguir os estudos na França, o mestrado, o doutorado. Pra construir uma outra vida aqui na França. Então, eu acho que o au-pair, ele não vai ser o programa perfeito pra todo mundo. Mas eu acho que se você tiver um objetivo maior, eu acho que o au-pair vale muito a pena a ser vivido, pra chegar nesse objetivo maior. Se você pensa em fazer um mestrado no exterior, eu acho que o au-pair é a forma ideal pra você aprender francês num tempo rápido, pra você morar na França, pra ver se você gosta antes de começar uma graduação, antes de começar um mestrado aqui. Então, eu acho que pode ser feito por todo mundo, mas eu acho que gostar, de fato, da experiência depende da família, depende de você, depende se vocês dois dividem a mesma visão de intercâmbio, porque tem família que quer uma postura mais profissional e tem família que quer uma postura mais familiar. E aí você tem que ver o que te convém mais, não aceitar a primeira família logo de cara. Isso que eu ia te perguntar, então você escolheu, deu match lá com a família no au-pair world, e aí você chegou aí e a família não era nada daquilo que você tá pensando. Faz o que, no caso desse? Existe a possibilidade de um rematch, que é só você trocar de família. Só que assim, o rematch, ele é muito simples na forma burocrática, só que ele é complicado na forma prática. Prática, né? Porque você vai pra onde? Exatamente. E aí o ideal, o conselho que eu dou depois de ter vivido dois anos com o au-pair e de ter visto muitas histórias de meninas, enfim, que já viveram poucas e boas aí por causa, né, por causa e graças a esse intercâmbio também, eu diria que o ideal é você primeiro achar uma família e fechar um novo contrato e depois você avisa a família antiga que você quer sair, aí você dá uma semana, duas semanas por mês. Ah, tá. Então você fala, olha só, quero fechar um contrato com uma família, dou duas semanas pra vocês acharem uma outra au-pair e é isso, porque eu acho que, enfim, não coube, mas eu acho que o diálogo e a comunicação deve ser muito clara desde o começo de ambos os lados, porque eu acho que isso é uma coisa cultural também que bate com a gente que é brasileira, porque os franceses eles falam na lata, eles são diretos, se tem uma coisa que tá incomodando, eles falam sem papas na língua. E isso pra gente dói, pra gente que é brasileira. Claro, claro. Isso dói, ainda mais numa posição de babá no estrangeiro, no idioma que você não domina, onde você não pode retrucar, isso dói. E dói no ego, assim. Então eu acho que o diálogo é um ponto muito importante, mas se você acha que com a família que você fechou não tá rolando, primeiro ache uma família e depois avisa que você sai, porque eu já vi casos de meninas que primeiro avisaram, falaram, acho melhor eu procurar outra família e vocês outra au pair, nos damos duas semanas pra isso. E aí a família acha uma au pair interessante e expulsa a antiga au pair. Nossa, mano. Porque a gente, como a gente tá na casa da família, existe uma relação de poder também. Claro, de uma hierarquia ali, né? Exatamente. E aí você vai dormir onde? Exatamente. E aí é muito importante ter uma rede de apoio aqui também na França, né? É. Os brasileiros que estão aqui, as meninas au pairs brasileiras que estão aqui, são a nossa família no exterior que vai ajudar a gente, com quem a gente vai se reunir quando se sente saudade do Brasil, por exemplo. É com quem é o Natal. E vocês conseguem fazer esses contatos como? Através de grupos, de au pair, ou vocês fazem encontrinhos, ou tem alguma outra forma? Como é que você se conecta com outros au pairs aí quando você chega? Eu acho que a melhor forma seria grupos de Facebook, assim, é só você ditar au pair e o nome da cidade que você está na França. Au pair Paris, au pair Lyon, au pair Bordeaux. E aí vai ter um grupo de au pairs que estão nessa região. E aí você faz um post lá falando, estou indo tal dia para tal região. Amigas? Quero amigas. Bora encontrar? É. Bora ser amigas? Eu encontrei muitas amigas estrangeiras, assim, eu tenho muitas amigas da Suécia, eu tenho muitas amigas da Alemanha que eu encontrei, assim, por grupos de Facebook, mas entre as brasileiras existe o Instagram que é uma grande rede. Por exemplo, a minha melhor amiga nesse país é a Carla na Gringa e eu conheci ela no Instagram e ela me ajudou no meu processo de au pair tirando minhas dúvidas da DM do Instagram. Que legal. Eu cheguei aqui, mandei mensagem para ela, eu falei, ih, cheguei, vamos se ver e ficamos melhores amigas. Estamos aí há dois anos, eu que achei o apartamento onde ela mora hoje, somos muito próximas. Isso é fantástico, né? de desconexão. Não, isso dá toda uma segurança, se der algum BO na casa da família que você está e você precisar sair, faz toda uma diferença, né? A gente tem que criar esse networking aí e que bom que a gente tem hoje tantas formas de se conectar. Eu fico pensando, cara, antigamente, pré-internet, você chegava nos lugares e você não tinha, como é que você ia achar outras pessoas que tinham a mesma vibe que você ou que estavam vivendo aquela mesma coisa. Então... Eu encontrei uma moça, senhora já, que ela foi au pair aqui há 15 anos atrás. E aí ela me falou quando ela chegou aqui era tudo mato. Que assim, não tinha grupo de Facebook sobre au pairs. Ninguém falava sobre au pair. A família dela pensava que ela tinha ido para a Europa para se prostituir. Claro, né? Era tipo, não tinha... Típico. Ela ligava para a mãe dela uma vez por mês e tinha que... E era super caro porque era uma ligação internacional. E quando ela chegou aqui ela não fazia nem ideia de onde que ela ia morar. Então, hoje temos a sorte de poder fazer chamada de vídeo com nossos amigos. Isso é uma tecnologia recente. E até com a família, como você fez. Porque essa moça que foi há 15 anos atrás, como é que ela ficava sabendo da família? Devia ser só a mensagem, sei lá o que que era, né? Nem se viam cara a cara. E... É isso que eu falo da facilidade que a gente tem hoje de realmente fazer tudo o que a gente quer, né? E dar esse passo para ser ao pé, viajar, porque está tudo aí. A informação está aí com o planejamento. Eu tenho um método de planejamento de viagem que é o plano V e eu falo que eu passo muito ranço das pessoas que se recusam ainda a planejar suas viagens, que querem ir na sorte, que querem meter o louco. Porque, assim, gente, não dá... Não dá mais espaço para isso. E outra, a gente tem todos os recursos, assim. Então, não tem realmente porque você viajar sem planejamento, você pagar caro na passagem como você falou que você ficava sempre monitorando ali a passagem e quando foi o momento certo você conseguiu uma promoção, né? Poder, de fato, decolar para a França. Cara, eu brigo, mas hoje eu já dei uns B.O.s lá nos meus stories por causa disso, porque a pessoa fala ah, eu não planejo não e nada sai como eu esperava. Eu falei, ah, mas se você não planejou, o que você estava esperando? Eu não entendi. E eu acho que com o Au Pair, por tudo que você está me falando, eu acho que a pessoa que quer, que tem essa intenção, tem que usar e abusar das informações, dessa rede de apoio, do seu conteúdo também, né? Porque acho que... Você faz live o quê? Todo dia? Uma hora eu te vejo arrumando o armário, outra hora você está campando, outra hora você está dentro de casa. É todo dia, você faz live? Eu não faço live todos os dias, mas eu faço no mínimo duas vezes por semana e quando eu abro turma nova para o Mãe Tô na França, que é o meu programa detalhado para se tornar au pair aqui na França, quando eu abro turma, eu faço live todo dia durante duas semanas. Aí é duas, três lives por dia durante duas semanas. Caraca, é bastante coisa. E aí, respondendo a galera... E assim, tem muito conteúdo gratuito nas minhas lives? Muito, 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 muito. Muito. Eu tenho live se homem pode ser au pair, eu tenho live sobre não tenho dinheiro e quero fazer intercâmbio, eu tenho live sobre os meus pais não me apoiam, tenho um namoro no Brasil e tenho medo de ir, eu sou casada e quero... É tipo terapia, né? Eu tenho live sobre todos os temas que você imaginar sobre au pair, eu já fiz uma live sobre... E eu ia te perguntar justamente isso, porque você falou assim, ah, os grupos de au pair as meninas e tal, tem homem? Que é au pair? Tem homem, inclusive algumas famílias dão preferência pra homens, por exemplo, tem meninos homens e aí querem uma figura masculina ali pra jogar bola com os meninos, jogar videogame. Então, tem famílias que procuram especificamente homens e tem famílias que não se importam se é um homem ou uma mulher, por exemplo, a minha família. Na minha família, no perfil deles estava escrito que tanto faz se era um homem ou uma mulher, já que são três meninos. Mas eu admito que famílias que têm meninas, né, crianças, é mais difícil aceitarem homens. por todos os motivos. Mas é possível sim, eu tenho... Você tem em turmas anteriores, você teve alunos? Eu tenho muitos alunos homens, por incrível. eu tenho muitos alunos homens, claro que não é o meu principal público, porque eu diria que 90% das alperas são mulheres, mas existe sim um lugar pra homem aqui, existe a possibilidade. É um pouco mais difícil pra achar a família? Talvez. Depende de como você vem do seu perfil, mas talvez seja um pouco mais complicado. Mas é possível, se é seu sonho, assim, não desista. É possível. E qual o limite, assim, você falou que já está há dois anos, que esse já é o limite do programa? Ou você poderia renovar do visto, isso? Do visto. Mas aqui como au pair, existe o visto au pair e o trabalho au pair. Eu poderia, por exemplo, agora eu vou começar a faculdade aqui na França, de teatro. e aí começando essa faculdade, os meus horários da faculdade, porque a minha faculdade permite isso, eu poderia trabalhar como au pair à tarde. Não são todas as faculdades, depende de qual o seu curso, qual a sua área e se sua faculdade tem aulas, diversos horários no dia pra você escolher. A minha faculdade permite que eu trabalhe como au pair normalmente, no horário normal de au pair, durante a tarde. Mas eu não vou continuar, porque escolha a minha. Mas o visto é de no máximo dois anos e é um visto próprio pra au pair. Muita gente pensa que é um visto de estudante que dá direito a trabalho, mas é um visto próprio pra au pair. E aí agora você vai ter que trocar pra o de estudante. Ah, você já trocou? Sim, busco um novo visto próxima semana pra ter o visto de estudante. Mas você naturalmente teve que se matricular antes na faculdade e entrar com a papelada. É outro processo, não é? É outro processo. É outro processo, porque, enfim, enquanto você tá fazendo seu ano de au pair, aí você tem que pesquisar as faculdades se interessam, os cursos, postular, e pra postular manda uma carta de motivação, um currículo, manda uma papelada, uma papelada, e aí você pode postular pra algumas universidades. Aí eles te aprovam em uma delas. Eu nunca conheci ninguém que não foi aceita em nenhuma faculdade aqui na França. Mentira! Tô passada. Eu tenho uma live sobre esse tema que a entrada na faculdade na França é mais fácil do que entrar na USP. É sério, mas eu nunca conheci ninguém que tentou a faculdade aqui e não conseguiu. Talvez não seja a faculdade dos sonhos, mas a gente pode postular pra algumas universidades. Então, se não foi na primeira, passou na segunda, se não foi na segunda. Ah, entendi. Entendi. Mas eu nunca conheci ninguém que não foi aprovado. Nem pra mestrado, nem pra doutorado, nem pra graduação. Todo mundo eu conheço. Sim. Foi. Sim. Porque estudar na França é direito. Então, se você quer estudar, você tem o direito. No Brasil, é um privilégio estudar. É, é verdade. E as mensalidades aí são puxadas ou tem alguma facilidade? Não, porque estudar é direito, justamente por isso. Então, uma faculdade aqui custa 200 euros o ano. O ano? 270 euros o ano pra uma graduação e mestrado é 350 euros o ano. Gente, mas... 350 euros é 1.500 reais. É uma mensalidade de uma faculdade pública no Brasil. Privada. É, privada, exatamente. Uma faculdade privada no Brasil. E aqui você consegue estudar na Sorbonne, que é uma das melhores faculdades da Europa pagando esse valor. Mas agora entrou uma nova lei que as faculdades querem aumentar o preço pra estrangeiros. Mas, mesmo assim, não é um preço exorbitante. e nem todas as faculdades aceitaram. Ainda tem 48 faculdades que estão resistentes, não aceitaram essa nova lei e seguem com as taxas antigas. Mas essa nova taxa sobe de 200 euros pra 2.000 euros. Mas isso é pouquíssimo divulgado, não é, Li? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso, cara. Inclusive, quando eu morava na Irlanda, que eu morei lá há dois anos, eu queria muito fazer mestrado e eu fiquei revoltadíssima porque as taxas eram, era assim, o mestrado era 2.000 euros o ano pra europeu e pra não europeu era 12.000 euros o ano. Era assim. Aí eu falei, não, eu me recuso, eu não vou fazer mestrado aqui, vou fazer outra coisa na minha vida. Aqui as novas taxas são 2.000 euros pra estrangeiros. Mas você ainda pode pedir uma tentativa de exoneração pra não pagar se você justificar que você não tem a renda necessária pra isso. E se você foi aprovado no curso, você tem o direito de pedir a exoneração. Mas estudar na França é praticamente gratuito. Praticamente. E você, enquanto é au pair, você consegue, conseguiria fazer uma faculdade ou isso é fora de cogitação? Não daria pra, não daria tempo de fazer as duas coisas? Eu acho que no primeiro ano de au pair eu acho que não, porque a gente ainda tá muito cru no francês, mesmo que você já estude francês no Brasil, é diferente você aprender o francês na vida real. Então eu acho que no primeiro ano é complicado, mas a partir do segundo é possível, mas depende da sua faculdade, do seu curso e das necessidades da sua família, dos horários que eles precisam da au pair. Mas se bater tudo, é possível sim. No meu caso é possível, mas eu tenho algumas amigas que não conseguem de jeito nenhum conciliar o au pair com o mestrado. Aí, por exemplo, elas fazem o mestrado porque aqui o ensino costuma ser integral, manhã e tarde. E aí elas estudam durante a semana e final de semana trabalham num restaurante. e aqui na França a gente tem muito auxílio do governo também. Eu, por exemplo, como estudante, todo estudante aqui tem direito a CAF, que é uma bolsa pra ajudar a pagar o aluguel. E aí eles fazem essa bolsa, enfim, a bolsa muda de pessoa pra pessoa, depende de quantos metros quadrados tem seu apartamento, quanto que você ganha por mês, quanto você paga na sua escola, quais são as suas despesas mensais. Mas já é uma boa ajuda isso, pode ser até um terço do aluguel. Gente! É um terço mais barato. sensacional. E é um país, então, aparentemente, que abre as portas e não faz muita diferença, como você falou, de ser estrangeiro ou não. Não é? A França é uma mãe. Sério. A França é uma mãe. Sensacional. A minha prima, ela passou seis meses aí na época do Erasmus, né? Não foi Erasmus, foi Ciência Sem Fronteiras, ela passou seis meses em Lyon. E assim, a paixão dela é morar na França. Mas ela falou que, como o curso dela era medicina, hoje ela já é médica, ela falou que é extremamente difícil ela trazer o diploma dela pra cá, pra ir, né? É. Eu tenho quase certeza, eu não tenho certeza, certeza, mas eu já ouvi muitas vezes falarem, nunca li nenhum documento oficial sobre, mas já ouvi muito falarem aí que o curso de saúde, na área de saúde, não dá pra fazer equivalência na França. É, é. Ela tem que refazer os estudos aqui, das matérias que faltam, e aí é um pouco mais complicado na área de saúde. Ela até voltou, fez um tempo de residência, acho que foi em Lyon também, mas a paixão dela era ficar por aí. Ela falou, cara, ela sem pensar, se eu, se desse pra eu ir pra França hoje, e tanto que, ela mora no Rio, e ela fica andando lá pelos bistrôs, e o carro dela é só música francesa, e você vai na casa dela, faz panquecas, com não sei o que, eu falo, gente, ela tá lá, tá aí ainda. Ela vive na França. Vive na França, na cabeça dela, ela tá aí. E eu acho, até no último episódio aqui do Viajante Cast, eu recebi o Marião, que é especialista em intercâmbio na Irlanda. E a gente tava falando da chatice que é essa coisa de fronteira, né, e quanto limita pessoas que têm muito potencial, gostariam de ficar em um determinado país, e às vezes não podem, porque pela questão de visto, e aí você tem que ir embora, né, aconteceu isso comigo na Irlanda, eu não consegui renovar meu visto mais, e não me recusei a pagar esse absurdo de mestrado, então vim parar em Portugal. E a mesma coisa acontece aqui em Portugal, às vezes a pessoa não consegue, tem que mudar pra outro país ou voltar pro Brasil, e tudo isso que você tá me falando, pra mim, é super novidade. eu acho que isso é, não sei se é porque eu tô totalmente fora desse meio, mas... São coisas que não são divulgadas. Não são divulgadas, né? talvez, enfim, a gente que é do meio de viagens, a gente já conhece outro tipo de intercâmbio, trabalhos voluntários, algumas possibilidades de visto, mas o Brasil é gigante, e tem muita gente que nunca nem pensou em saber, não tem a mínima ideia de como comprar uma passeio de avião. Não, 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 isso é muito verdade. Isso é muito, porque assim, hoje eu tenho o meu curso, o Mãe Tô na França, e o meu público-alvo hoje não são pessoas que pensam em ser oper na França, pessoas que pensam em morar na França, o público, pra quem eu vendo hoje, são pessoas do interior do interior que nunca nem pensaram na vida que seria possível aprender outro idioma, sabe? E é por que que eu escolhi esse público? Porque eu acho que a transformação é muito mais forte pra essas pessoas, a transformação final, e, enfim, eu acho que tem um valor social, assim, que é muito mais controlado com os meus valores sociais. Mas eu vejo, isso é uma coisa que me choca até hoje, a quantidade de pessoas que não tem, que não fazem a mínima ideia de como emitir um passaporte. E eu falo isso de um lugar de privilégio, assim, porque hoje eu sei emitir um passaporte, porque eu tive a oportunidade de poder emitir um passaporte, mas quem tá preocupado com outras coisas na vida, com questões sociais, a última coisa que vai pensar na vida é como tirar um passaporte. Exato, e entra naquela roda da rotina e da limitação, da própria limitação social que a gente vive naquilo ali, corrida do hamster, e é muito legal, assim como você faz esse trabalho com o Manto na França, de realmente mostrar um caminho, não é? E olha, tem esse caminho aqui, se você achar que é pra você, eu vou te mostrar tudo aqui. é também um trabalho que eu faço dentro do ramo de viagens com o plano V, não é? Que é, e eu tenho alunos realmente que eles ainda não tinham emitido um passaporte, ainda não tinham saído do Brasil, e vão ter essa experiência pela primeira vez e vão fazer com mais confiança, com mais segurança, porque sabem onde encontrar as informações certas, então eu acho que isso também, quando você falou assim, ah, eu sou marqueteira, e eu não sou marqueteira, eu sou zero marqueteira, e eu tenho essa barreira muitas vezes de virar marqueteira, e eu tenho um amigo que ele fala assim, Mari, você tem que pensar o seguinte, o que que vai acontecer com a pessoa se ela não conhecer esse caminho que você tá dando pra ela? E eu falei, mas menino, não é isso? É, é por isso que eu sou marqueteira, eu acho muito boa eu sou marqueteira, na verdade. Pois é, pois é. Porque eu acho que marqueteira hoje em dia caiu num lugar pejorativo, assim, é marketing, como se marketing fosse mentira, marketing é uma forma de ser sincera, assim, meio que ir fechando o caminho das pessoas pra ela ver como aquela transformação vai ser essencial pra vida dela. E ela mesma se convence, né, o bom marketing não é o que você convence o outro, mas é que você faz a pessoa se convencer. Então, hoje, eu sou muito mais segura de mim do que eu era no começo, quando eu abri minha primeira turma, hoje eu sou muito mais segura de mim, de que a possibilidade do meu curso, tipo, o meu curso, eu coloco muito gatilho mental do marketing, eu faço marketing agressivo, eu faço marketing agressivo, mas eu acho marketing agressivo super ok, quando é algo que vai transformar a vida da pessoa pra melhor. Agora, enfim, se for pra pessoa comprar, sei lá, uma Coca-Cola, aí eu acho que não é tão necessário, sabe? Mas pra transformar a vida da pessoa pra melhor, pra fazer ela realizar sonhos, na minha opinião, tem que ser um marketing agressivo, porque tem tanta gente que só tá inventando desculpa pra si mesmo, assim, pra não ficar onde tá, e que ele tá precisando de uma pessoa pra empurrar, assim, pra dar um empurrãozão, né? E esse é o nosso papel, é produzir conteúdo, é falar sobre viagens, porque isso dá o gosto, mas eu não gosto do tipo de influenciador que só dá o gosto, do tipo, minha vida é maravilhosa, olha que eu tô vindo com vocês no Brasil. Ai, eu não, gente, não tenho paciência, Li, não tenho paciência, gente, até a Carol, que foi através de quem eu te conheço, ela fala de tanta gente, de tanta gente, e eu falo, Carol, não sei quem são essas pessoas, porque justamente por eu produzir conteúdo de viagem, e eu nunca tive essa pegada de ser a influenciadora nas Maldivas, que eu vou pra um hotel que a pessoa nunca vai poder ir, ela, eu falo com ela, eu falo, Carol, quem é essa gente? Porque eu realmente não acompanho, porque pra mim, eu vejo isso, eu vejo que a gente tem um papel social de estar ali naquela rede, e de plantar ações possíveis, né, claro, de acordo com o nosso público, tem gente que faz coisas pro mercado de luxo, tá tudo certo também, mas eu sei quem é meu público, que tá comigo ali desde o início, sabe, e o meu público, o meu público, ele não vai, se eu for patrocinada pras Maldivas, eles não vão patrocinados pras Maldivas, eles querem saber como que eu vou com os meus próprios recursos pra lá, e aí que eu dou os caminhos, assim como você faz no Mãe, tô na França, eu dou os caminhos através do plano V, como você pode usar os seus próprios recursos, o seu tempo, o seu dinheiro, pra otimizar isso tudo e fazer a sua viagem sair do papel. E pra enfiar isso na cabeça das pessoas, menina, pra enfiar isso na cabeça das pessoas, que as pessoas estão achando que só com a promoção da passagem aérea vai concretizar tudo, então, então, eu tô, eu tô, eu tô bem nessa fase agora, de realmente dar essa acordada e o empurrão na galera, né, a gente tá, inclusive a gente tá com a terceira turma agora do plano V, e é muito assim, é, é o que você falou, a galera, tipo, sem noção, viajando na maionese, e eu falando, olha, é, não dá mais pra viajar sem planejamento, porque o mundo é outro, né, se você não se planejar, você vai perder tempo e você vai rasgar dinheiro, simples assim, então, assim como você agora tá podendo, é, transformar o seu visto de au pair, é, pra um visto de estudante, certamente você não pensou nisso semana passada, né, você já tava ali, pra você ter ideia, pra eu conseguir fazer essa mudança de visto, eu tive que ser aceita numa escola que é uma grande escola de palhaço, tipo, é isso, e essa escola de palhaço eu só fui aceita, porque há dois anos e meio atrás, dois anos e meio atrás, eu pedi uma carta pra uma professora, que foi a única brasileira que estudou nessa escola de palhaço também, e aí eu pedi pra ela uma carta me recomendando, porque eu falei pra ela, ih, já pensou se um dia eu postulo, se um dia eu me candidato pra essa escola, quero ter essa carta, eu nem pensava que seria possível, é bom ter, é bom ter, aí eu falei, é bom ter, né, não custa nada, pedi pra ela, ela fez, então assim, eu só tô fazendo o meu visto agora, porque eu fui aprovada nessa escola, porque eu pedi essa carta antes mesmo de pensar em vir pra França com o meu pé, olha que loucura, é, olha como o acaso chega assim na nossa vida, mas não foi acaso, não foi nenhum acaso, você começou o movimento lá atrás, não é, e claro, você já tinha essa oportunidade, né, você já tava visualizando essa oportunidade aí na frente, você já tinha um histórico, né, você sabia que você queria seguir essa profissão, e aí pronto, você foi fazendo os movimentos pra coisa acontecer, então é muito, muito legal, é muito inspiradora a sua história ali, tô super feliz de falar contigo, e tenho certeza que tem muita gente também que tá ouvindo ou assistindo esse podcast que já tá ali com o ciricutico, e pra, pra poder fazer essa, esse movimento também. Agora, existe um período pra pessoa se inscrever pra esse visto, existe quanto tempo antes que a pessoa tem que começar a se ligar, pra poder, né, fazer tudo acontecer, se ela pensar hoje, né, ouviu isso aqui hoje, dentro de quanto tempo ela consegue estar na França? Ai, que pergunta difícil. Eu acho que, quanto tempo antes, tipo, quanto mais tempo antes você se programar, melhor, porque mais dinheiro você vai conseguir juntar, mais, mais fontes de segurança você vai ter quando você realizar o seu intercâmbio. mas, em questão de achar família, burocracia, visto, vir pra França, validar o seu visto aqui, tudo isso, eu diria que seis meses é o ideal, pra você fazer o seu processo tranquila, sem arrancar cabelo, se você decidir hoje, você teria que embarcar daqui seis meses. Eu acho que é o processo ideal, mas, eu conheço pessoas que fizeram o processo em um mês e meio. Uau! Decidiram assim, ih, vou pra França. Um mês e meio depois estava aqui na França. Eu levei um ano pro meu processo. Uhum! Mas, eu acho que isso depende de pessoa pra pessoa, dos critérios que ela tem, o que ela quer na França pra achar uma família ideal, porque o processo mais demorado é achar a família ideal. Uhum! Então, pra achar a família ideal, mas, eu diria que seis meses é um tempo bom pra você conseguir fazer as papeladas, se organizar, fazer entrevistas com várias famílias e não fechar com a primeira, eu acho que é o tempo ideal, confortavelmente. E pra você se organizar financeiramente também pra vir. Mas, pode ser feito em um mês, pode ser feito em um ano, mas, se você tá ouvindo esse podcast, vendo esse podcast, eu acho que você poderia começar a se organizar agora pra poder, enfim, mesmo que você queira vir daqui dois, três, quatro anos, você começando se organizar agora vai ser cada vez melhor, né, em questão financeira, porque vai ser uma coisa prática que você pode fazer agora pra planejar uma viagem futura. Exato, saber os custos, levantar todos esses custos, saber, e transformar isso em uma coisa realmente palpável, não é? Porque não adianta você falar, ai, vai ficar caro, não sei, é em euro, real desvalorizado. Não, você tem que levantar esses custos, e aí, a partir disso, você começa todo o movimento pra fazer esse intercâmbio, é um intercâmbio também, ou não? Sim, é um intercâmbio. É um intercâmbio. Esse intercâmbio acontecer, e o mesmo eu digo pras viagens, né, queridos, que vocês sabem que eu tenho até uma planilha disponível, se você não sabe ainda, tem uma planilha lá pra você levantar gastos de qualquer viagem, saber tudo ali na minúcia, quanto custa, pra você também fazer acontecer. Tá lá no meu link da bio, ou aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo também, se você tá assistindo no YouTube. Se você está no Spotify, ou qualquer outro agregador, pode me caçar aí na internet, me chama lá no inbox do Instagram, que eu te mando essa planilha também. E é isso, Lia, obrigada mais uma vez, pelo seu tempo francês. Que é um tempo chique, é um tempo muito caro. Muito obrigada. Agradeço por esse convite, pra mim é um prazer falar sobre o AuPair, é um programa que eu gosto muito, e que eu acho que pouca gente conhece ainda. Enfim, muito obrigada por esse convite, por poder participar desse podcast, pra pregar a palavra do AuPair. Pregar a palavra, levar a sua palavra adiante, e se você tiver qualquer dúvida, se você está nos ouvindo, arroba li, tá viajando, ela está viajando, e ela está fazendo live, então provavelmente a hora que você entrar lá no perfil dela, ela vai estar ao vivo, e você já pode tirar as dúvidas todas com ela. Obrigada, Li. Obrigada. Um beijo, pessoal, até terça que vem. Tchau. Tchau.